Esse grande terreno com uma série de casas abriga quase toda uma família. São os familiares da dona Edna. Mas há alguns dias, alguns problemas chamaram a atenção dos vizinhos de maneira mais crítica. A última casa da colônia foi incendiada pelo próprio morador, filho da dona Edna. Voltar aqui é difícil para a idosa de 78 anos. Aí o fogo começou a laçar ali para o vizinho, o vizinho gritando e dando paulada no vitro para queimar, para a fumaça sair, para quebrar o vidro. E foi. Aí eu vim correndo, mas eu não podia nem entrar para inalar aquela fumaça, porque eu já tenho problema de pulmão. E estava muito cheio de fumaça. Nossa, menina. Eu entrava aqui, estava preto de fumaça. E o vizinho ali, coitado, jogando água, né? Jogando água com o vizinho. Eu acho que ela está com problema, sabe? Na cabeça, porque... Aí hoje, em Deus de cedo, ele está chorando ali. Ele arrependeu muito de ter feito isso aqui. Eu sei que arrependeu, mas... Pô, vamos pensar antes. Ele não deu um fim para tratar. Bom, depois do que aconteceu no final de junho, aqui nessa casa, o incêndio que foi causado pelo próprio morador, é isso aqui que sobrou. A casa está desabitada. Inclusive, a gente tem aqui uma poltrona, que é muito parecida com aquela que queimou aqui no quarto. Aparentemente, o fogo começou nesse colchão. Destruiu a poltrona, como a gente mostrou, a poltrona igual que está aqui na entrada da casa. E também, esse aqui é o quarto, olha só, o telhado ficou completamente destruído. Aqui está basicamente condenado esse telhado. Aqui, no outro cômodo, mais um colchão queimado, somente as molas sobraram. Da mesma maneira que o telhado, também completamente destruído. E aqui as janelas, de acordo com o que a dona Edna nos contou, elas foram quebradas para que a fumaça pudesse sair, né? Vizinhos, inclusive, fizeram esse trabalho antes mesmo do corpo de bombeiros chegar no local. Mais móveis destruídos, olha só, algumas roupas ali. Inclusive, aqui, um rack também queimado. Tudo destruído por conta disso. Quer dizer, o prejuízo muito grande. E esse é o cenário desse problema da família, né? O banheiro também destruído. Olha só, o que a fumaça e o fogo causou aqui. A louça, algumas outras coisas estavam aqui. Chuveiro completamente destruído. Assim como a instalação elétrica do local. Quer dizer, uma moradia que era usada há mais ou menos três anos, nesse local, aqui no bairro Roosevelt. E, como eu dizia, esse é o cenário do problema dessa família. que acabou destruído dentro de mais uma situação de dificuldade da dona Edna e também da família. Olha só, a janela, as paredes. É um prejuízo muito grande. E tudo isso aconteceu por conta de uma coisa, o vício. O filho da dona Edna tem um problema sério, o alcoolismo. Ele bebe e usa droga, quanto tem dinheiro. O que é luz de droga? É o que achar, né? Sai pra rua, não sei nem o que é luz. É maconha, é. Que parecia, né? Então, tá me dando muito trabalho, menino. Minha vontade era de, se eu tivesse condição, internar. E a mãe do outro internou ele, né? Pô, ele não há clínica, mas é pago. Eu não tenho dinheiro pra pagar. Dona Edna, esse problema vem acontecendo há quanto tempo? Há muitos anos que ele me dá trabalho. Deu de rapazinho novo. Ele tá com que idade? Ele tá com 55 anos. Faz agora em setembro. E ele vem com esse problema desde adolescente? Desde adolescente. Ele foi casado, ajudou uma mulher, criou quatro filhas, mulher. Dona Edna, a senhora falou, acabou de me contar, a senhora me contou que refez aqui, meio que uma boa reforma na casa. Foi, foi. Eu fiz a reforminha aí pra alugar, porque tava vazia. Ele não tava morando aqui ainda, não. Depois que ele enrolou com esse homem, ele veio morar aqui. Ele não pagava água, nem luz. Não, a luz ele pagou um mês só. O resto eu paguei. Dei pra ele, falei, meu filho, enquanto você tiver, aí até a torneira quebra e não põe outra. E se fala, ele vira um bicho. Ele falou, também tem direito aqui, se meus irmãos todos moram aqui no quintal, também tem direito. Falei, tem, você também tem direito de morar aqui. Só que, como gente, vamos viver uma família unida, né? Pra que ficar desse jeito, destruindo as coisas? O sentimento é muito triste, né, Dona Edna? Depois de tudo isso que acontece. É muito triste, meu filho. Vou te falar, coragem, igual os outros falam pra mim. Toca ele daqui, chama a justiça, manda interditar ele, pra ele não pôr pé aqui mais, pra ele ficar certo tempo, certa distância, lorra da senhora. Porque só não tem condição de aguentar isso. Eu não tenho coragem, eu sou mãe. Ele tá dormindo lá na minha sala. Depois do que aconteceu? Depois do que aconteceu, ele tá dormindo lá na minha sala. Só que nem ele, nem eu não dorme. Porque ele fala a noite inteirinha. Uma hora ele tá chorando, outra hora ele tá falando. Ele ronca, quando ele dorme um pouquinho, ele ronca demais. Aí eu me perturbo lá no meu quarto, eu acordo e não durmo. Eu vou te falar, tá uma tristeza pra mim, viu? Fato é que o caso desta família não é o primeiro nem o último que chegou ao extremo por conta de vícios. Sejam esses vícios dos filhos ou mesmo das próprias mães. Nas vésperas do Dia das Mães, um filho agrediu a própria mãe. Chegou a arrancar um pedaço dos lábios dela com uma mordida. O caso aconteceu neste condomínio de classe média alta em Uberlândia. O agressor era um jovem de apenas 20 anos. O porteiro do prédio fazia a ronda no condomínio quando ouviu gritos. Nesse momento, resolveu entrar no apartamento onde a agressão acontecia e encontrou a mulher sangrando. O filho estrangulou a própria mãe, enquanto ela dormia, antes de morder a boca dela. A polícia prendeu o jovem ainda no prédio. Ele não reagiu e teria tido um surto ligado ao passado das drogas. Quando os militares chegaram, a vítima já estava sendo socorrida por uma guarnição do corpo de bombeiro. Quem acionou a polícia militar, no primeiro momento, foi o próprio porteiro do prédio, que ligou no 190 e solicitou, que disse que tinha uma senhora pedindo por socorro, estaria com a boca ensanguentada. No local, foi constatado que o autor dessa lesão se trata do próprio filho da vítima. Em momento algum, ele esboçou reação para os policiais, acatou todas as ordens que foram dadas para ele. Foi trazido aqui para a sede do 32º, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhado para a delegacia de plantão. Em Ituiutaba, o caso desta jovem de 22 anos repercutiu em todo o país, depois que o rosto dela foi queimado com óleo pela própria mãe. Ela estava em casa quando a agressão aconteceu. Mesmo com tamanha violência, Bruna não deseja o mal para a agressora. Eu não fiz BO, não assinei nenhum papel, nem quero fazer também não. Porque eu queria acabar com esse assunto, sabe? Isso foi um aprendizado para nós duas. No caso da dona Edna, que abriu essa reportagem, a situação se desdobra há anos. E a casa queimada não foi a primeira dificuldade enfrentada pela família por conta da bebida. O homem falou conosco. Ele já passou por tratamento, mas não prosseguiu. Eu parei disso, entendeu? Eu estava até bom. Eu parei de ir lá no capo, meu neto estava me atendendo no capo. A primeira vez eu fiquei internado na psiquiatra e eu tentei ir. Eu quebrei a mandíbula, está até quebrado. Eu fiz três operações na mandíbula, não emendou direito. Foi um problema que o senhor teve? Foi. Aí eu peguei e fiquei meio revoltado, porque a minha boca estava meio torta. Não chegou no lugar, não emendou. Fiz outro, fui tratar dos dentes, agora não posso nem arrancar nenhum dentro. Enquanto eu não fizer outra cirurgia, eu não posso. Aí eu comecei a ficar meio assim, eu parei de ir no capo. Recentemente, ele voltou a procurar ajuda e tanto ele quanto a mãe esperam que agora consigam uma nova chance de paz e mais com o filho recuperado do vício. A minha vontade é que ele fizesse o tratamento dele, fosse viver a vida normal, como ele tinha antigamente. Trabalhar, cuidar da vida dele.